Azul carinho, olha, agora sente, pega, pega. Não, não, com as costas da mão. Tua palma é uma verdadeira lixa. Pode puxar o fio da minha camisola nova. Olha que suave, não é maravilhoso? O que que tá acontecendo aqui, gente? Dona Nazaré virou sacoleira. Claudinha tá tentando me empurrar umas muambas. Hum, que broca invejosa. Eu tava mostrando pra morta de fome as compras chiquérrimas que eu fiz. Tá podendo, hein? A diferença entre a gente é que eu tomo banho de loja e você lava privada. Nazaré, grosseria tem limite. Ai, 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 ai. Chegou o canhão atirando pra todos os lados. Pode me chamar do que você quiser, viu, sua bruxa? Eu não tô nem aí. Agora experimenta humilhar a Fausto outra vez pra ver o que te acontece. Uhul! A defensora dos frascos e comprimidos. Criatura, você é chata, hein? Como você é chata, garota? Não é à toa que você não tem namorada. Não vai arranjar nunca. Sem graça, sem charme, sem brilho, desse jeito que você é. Incapaz de segurar um homem. Incompetente. Como a mosca morta da tua mãe. Nunca conseguiu arranjar um homem. Segurar um homem. Não segurou. Vai passar pela vida assim, sozinha. Fernizando a vida dos outros com esse gênero de cão que você tem. E sem homem. Claudinha, não! Vem pra cá. Vem. Vem. Oh, menina. Oh, minha filha. Você é tão linda. Por dentro, por fora. Ainda vai namorar tanto nessa vida. Vamos. Vem, vem. Não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Trabalhar nessa altura da vida é um desafio muito grande. Tomara que o deputado coloque o barão para fazer alguma coisa de que ele goste, né? Com a cultura e com a experiência do barão, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para um deputado federal. E olha, aposto que a essa altura ele deve estar ocupadíssimo. E olha, aposto que a senhora está ocupada. E olha, aposto que a senhora está ocupada. Eu vou começar a trabalhar imediatamente. Mas o senhor já está trabalhando, barão. Estou? Sim. O senhor e todos que estão nessa sala estão trabalhando. Aliás, até alguns que não estão aqui, mas assinaram o ponto, também estão. Ah, senhora, nem desculpa, mas eu não estou vendo ninguém fazendo nada. Estou à hora ali, sentado, aguardando ordens. Aguardando ordens? De quem? De quem? Do deputado, de quem mais poderia ser. Eu imagino que ele deva ter algum serviço para me passar. Eu estou certa que não. Bom, se é isso que está preocupando, pode ficar tranquilo, barão. Assim mesmo, eu insisto. Eu quero que a senhora me anuncie. Eu preciso falar com o deputado imediatamente. Nesse caso, eu vou incluir o seu nome na agenda. Que, aliás, está lotada. Barão de um sucesso. Ele atenderá o senhor assim que acordar. Quer dizer que ele está dormindo. Eu disse acordar? Desculpe, foi... Foi um engano. O que eu quis dizer é que ele irá atendê-lo assim que terminar de ler os documentos importantíssimos, barão.